E foi a partir de uma foto que tudo começou, e a gente começou a conversar com o WhatsApp, e eu já tinha ido no Facebook também, e a gente começou a conversar, e aí foi tudo dando certo, Deus vem encaminhando as coisas, e hoje a gente tá junto. Eu sempre me preocupei muito com essa parte de casamento, eu acho que toda moça, toda mulher sonha em se casar, então uma família, então tudo que eu pedia pra Deus, ele mandou o Wagner com todas as características e qualidades que eu pedia pra ele. E aí eu via nela muitas coisas assim, que me surpreendia, que eu fui descobrindo o jeito dela, ser carinhoso, ser sempre atencioso. E os nossos pensamentos, as nossas ideias são compatíveis, entendeu? Então é só mesmo na cronologia, porque a alma, o espírito e os pensamentos, as ideias, os sonhos, é tudo compatível, é tudo no mesmo nível, sabe? Ela me entende e eu entendo ela sim, e o nosso amor tem nos dado coisas tão maravilhosas. E vem superando todas as expectativas.